A quantidade de infectados pela dengue pressiona o sistema de saúde da capital peruana, Lima, que registra 147 mortes e cerca de 155 mil casos entre janeiro e abril de 2024. Os números excedem em muito as 39 mortes e os 34 mil casos contabilizados no mesmo período em 2023. Aos 31 anos e grávida de 15 semanas, Jocelyn Kaki está em tratamento no Hospital Sérgio Bernales, ao norte de Lima. O centro médico montou uma ala separada para tratar dengue e tem mais de 20 pacientes em estado grave. Não sei como me infectei, senti dor nas pernas, nos quadris e na coluna, dor de cabeça. Pensei que fosse um mal-estar por causa da gravidez. Me senti mal, comecei a ter tonturas, mas não me importei num primeiro momento. Depois de algumas horas, comecei a sentir dor de cabeça e pelo corpo, nos ossos. E depois de dois ou três dias, comecei a expelir sangue. Tentando conter a epidemia, o Ministério da Saúde do Peru tem realizado as ações de controle dos focos de fumigação para combater o mosquito Aedes aegypti. 20 das 25 regiões do país estão em situação de emergência sanitária. As altas temperaturas provocadas pelo fenômeno El Ninho, entre meados de 2023 e março de 2024, favoreceram a proliferação da dengue. O clima quente é propício para a reprodução do mosquito, que deposita seus ovos em água parada. Inscreva-se no canal do Portal Ae no YouTube e deixe seu comentário sobre o assunto.